E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de 20 mil réis valor recebido, ok? Vamos então para o vídeo de hoje passar um pouco mais de informações e também valores atualizados no ano vigente, no caso aqui 2021, tá pessoal? Olha só que beleza de cédula, tá? Eu vou estar aproximando aqui um pouco mais para vocês que estão conseguindo ver bem os detalhes. Aqui em cima a gente tem escrito República dos Estados Unidos do Brasil. Um pouco mais embaixo aqui está escrito no Tesouro Nacional se pagarão o portador desta a quantia de 20 mil réis valor recebido, tá pessoal? Realmente uma bela cédula. Essa minha aqui ela é autografada, tá? Aqui que vocês podem perceber ela é da estampa 16. O número de série dessa minha aqui é o 70, tá? Aqui também temos a mesma coisa pessoal, ó. Estampa 16, o número de série 70, tá? E aqui, como vocês podem perceber aqui no centro pessoal, a gente tem a efígie de Manuel Deodoro da Fonseca, tá? Inclusive aqui na minha cidade tem uma avenida com esse mesmo nome, tá? Bom, Presidente da República em 1889 a 1891, tá bom pessoal? Tem aqui uma observação bem legal a respeito dessa cédula, que é o seguinte, ó. As séries 453 e 547, pessoal, não chegaram a ser circulada devido ao torpeamento dos navios que a transportavam para o Brasil, tá? Bem interessante essa observação, não é mesmo? Bom, vou estar mostrando para vocês aqui o outro lado, porque realmente vale a pena. Olha só a estampa e as cores dessa cédula aqui, como vocês podem estar vendo, pessoal. Ó, temos aqui, pessoal, uma mulher sentada representando Minerva, tá? E temos aqui a inscrição República dos Estados Unidos do Brasil, tá? Realmente é uma bela cédula e tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês também aqui, ó. Que essa minha aqui, ela é uma cópia, tá? Uma réplica da cédula original de 20 mil réis, tá? Eu estarei passando para vocês valores como base de referência do catálogo do ano de 2021 para essa aqui autografada, ela sendo modelo e ela sendo espécime, tá? Vamos para os valores, tá? Vamos lá, então. Vou começar pelo número de série que vai do 1 ao 75 para essa aqui autografada, ok, pessoal? Bom, vamos lá, então. Essa aqui, no estado de BC, 150 reais. Até que não é muito dinheiro, né, pessoal? Mas é o estado de conservação BC e todos nós sabemos que esse estado de conservação não é muito bom, né? Vamos lá, dá continuidade aqui. Bom, no estado de MBC, 400, soberba mil e flor de estampa, 3 mil reais, tá? Agora, eu vou passar para vocês valores também como base de referência para essa mesma cédula aqui autografada, só que vai mudar o número de série que vai do 76 ao 317, ok? No estado de BC, 80, ok, pessoal? No estado de MBC, 150, soberba 400 e flor de estampa, 1.200 reais, tá? Mais o número de série para essa aqui sendo autografada. Só que vai mudar o número de série que vai do 308 ao 667, tá bom, pessoal? No estado de BC, 80, MBC, 150, no estado de soberba 400 e no estado de flor de estampa, 1.200 reais para essa cédula aqui autografada com esses números de série que eu acabei de passar para vocês, ok? Agora, eu vou estar passando para vocês valores como base de referência para essa cédula aqui, ela sendo uma modelo, ok, pessoal? Vamos para os valores. Cédula de 20 mil reais, valor recebido, ela sendo uma modelo com Z, tá, pessoal? Aqui não tem valores como base de referência o estado de conservação BC, tá? Se for no estado de MBC, 1.200, no estado de soberba, 2.500 reais e no estado de flor de estampa, 5.000 reais, segundo o catálogo, ok, pessoal? Agora, eu vou estar passando para vocês valores como base de referência para essa mesma cédula aqui, ela sendo uma espécime, realmente vai estar escrito espécime na cédula, tá, pessoal? Vamos para os valores. Cédula de 20 mil reais, valor recebido, ela sendo uma espécime com Z, ok? Aqui não tem valores como base de referência o estado de conservação BC e nem MBC, tá bom, pessoal? Se for no estado de soberba, 650 e no estado de flor de estampa, 1.500 reais, tá? Agora, também vou passar, desculpa aí, pessoal, agora vou passar para vocês valores para essa mesma cédula, ela sendo uma espécime com S, tá? É muita informação, hein, pessoal? Vamos lá, então. Desculpa aí se eu, de repente, aí falar alguma palavra errada, tá? Vamos lá, então, ó. Cédula de 20 mil reais, valor recebido com S, ok? Vamos lá, se for no estado de BC e MBC, não tem valores como base de referência aqui no catálogo, tá bom? Só tem valores como base de referência o estado de conservação soberba e flor de estampa, ok? Vamos lá, se for no estado de soberba, 500 reais e no estado de flor de estampa, 1.000 reais para essa cédula aqui, sendo uma espécime com S, tá bom? Bom, pessoal, tentei passar para vocês aqui o máximo de informações necessárias para vocês a respeito dessa bela cédula aqui da República dos Estados Unidos do Brasil. No caso aqui, o valor de 20 mil reais, valor recebido, ok? Bom, desde já, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam e, se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, tá bom, pessoal? Desde já, eu quero agradecer a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.